Para uns trata-se apenas de uma modalidade esportiva, mas para os próprios praticantes, sem dúvida, um estilo de vida. Por estes dias, a Madeira acolhe o festival Base Jump, 16 praticantes de várias nacionalidades saltam de penhascos, pontes e miradores, mergulhos no vazio que fazem cortar a respiração, porque, afinal, os homens também voam. Quase garantido está o regresso destes praticantes à Madeira, um lugar único e perfeito para saltar. Nós esperamos, sim, deve ser grande, e a Alemanha tem mais oportunidades, e ainda há muita pesquisa para fazer, então, queremos voltar ao próximo ano, ou até no ano. Mais pessoas, mais jogadores, mais divertidos, mais atividades. Mais e mais coisas para fazer, sim. Esta é, sem dúvida, mais uma oferta turística que a Madeira apresenta. Isto é um desporto, aquele reconhecido mundialmente, e é a primeira vez a nível nacional, esperemos que isto tenha a proporção certa, e acho que é mais um cartaz brilhante para a ilha da Madeira. Homens-pássaros, por estes dias, a voar nos céus da Madeira. Música 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 Música